Então vamos lá, aí agora já está funcionando aqui toda essa gestão, vamos para a próxima parte, então a exclusão, pode ser a exclusão primeiro que é mais fácil, vamos aqui para o índex da receber de novo, quando eu clicar em excluir, quando eu clicar em excluir é aqui, aqui a nova conta, ele passa o valor e o ID, na verdade quem vai trabalhar com isso é só a API mesmo, não tem mais o que fazer, então aqui em vez de ser contas pagar, é contas receber, se eu for definir nível de usuário, porque no outro lado conta pagar, eu definia que só o administrador poderia fazer, então aqui eu vou manter a mesma coisa, e aqui é contas a receber, ele faz a deleção, apaga a imagem e tudo mais aí, então vou cadastrar uma conta aqui rapidinho, para poder excluir ela, então vou colocar aqui só um valor, empresa BC, sem mais nenhuma informação, então é essa aqui de 60, está com empresa BC, vou clicar para excluir, sim, excluiu, está vendo? Conta receber, e ela foi excluída ali, já está tudo certo, a exclusão também funcionando, próximo passo, próximo passo pode ser esse aqui, fazer o parcelamento dessa conta, então parcelar a conta, ele está pegando ali 260, é isso mesmo? Isso mesmo, só que eu tenho que alterar o arquivo parcelar, isso aqui não vai adiantar para mim dessa forma, então, para poder alterar no arquivo parcelar, vamos para a API, então aqui você tem o parcelar.php, e aqui no parcelar.php, aqui eu não precisaria desses dois aqui, listar plano, e do listar frequência, tá? Só para poder limpar um pouquinho aqui as informações. O parcelar é contas receber, nada muda, aqui também não vai ter alteração, né? O problema é que aqui no cp3 não é saída, é entrada, então é o cuidado que nós temos que ter agora. Nas frequências ele vai fazer a verificação da mesma forma, porque a frequência é igual, questão de dias, e na hora de criar ela, aqui vai ser entrada, não, aí é melhor eu pegar o parcelar dele lá, senão pode dar ruim aqui, então a mesma coisa, perceba que aqui ele busca, tá vendo? As mesmas informações, então não faz diferença nenhuma, aqui é o entrada, então todas as mesmas instruções. Aqui na hora de inserir, aí eu pego isso aqui, e jogo aqui, porque aí vem os mesmos campos, aí eu não tenho problema, já vem aqui tudo certinho já, e formatado. Só que aqui não é cp4, aí eu tenho que ter essa atenção, nem cp3, nem nada disso. Ué, não é assim, é assim, tá certo aí. É porque aqui em cima eu já deixei assim, cp3 e por aí vai, então não tem segredo não, ele já tá com as informações corretas ali, espero que ele consiga fazer, vamos ver se vai dar certo, deixa eu ver se tem mais algum outro passo aqui, além desse, mas acredito que não, pronto, ele só deleta ela. Então vamos lá, qual conta que eu vou tomar como base? Essa de 260, vamos dividir duas vezes, e deixar aqui nessa opção de frequência de uma vez, para ele mostrar hoje as duas ali, então tem que gerar duas de 130. Tá aí, duas de 130, e aquela que era 160, saiu fora, então tá certo, ele já consegue parcelar, e tudo já funciona conforme o esperado. próxima opção aqui que tem, na verdade só falta uma, porque a edição já foi feita, então é isso aqui, dá baixa, quando eu clicar para dar baixa, ele vai mandar para mim, vamos ver se tá certo aqui, baixar conta 130, é isso mesmo. só que não são esses campos, aí que tá. Quando eu dou baixa por aqui, então agora vamos ter que mexer um pouquinho mais, quando eu dou baixa aqui, é local de saída, mas isso aqui na verdade é porque eu não mudei, mas é entrada, é onde que vai estar entrando o valor, então isso aqui é a conta a receber, aqui é local de entrada, então é onde vai estar entrando ele, aí vem multa, vem juros, uai, tá igual, então é isso mesmo, só que aqui é um pouquinho diferente, que é juros padrão de 0.15 ao dia, que foi o que foi definido lá na API, então ele mostra um juros padrão de 0.15 ao dia, se eu não me engano, conta que já estiver vencida, é muito provável, olha lá, que ele já calcule esses juros, tá vendo? Então isso aqui já é calculado, mas você pode alterar, então seguindo 0.15 ao dia, vai ser 1,20, mas você pode diminuir os juros, aumentar os juros, conforme a sua preferência aqui, então fica sendo os mesmos campos, mas recuperados de uma forma diferente. então eu vou deixar o hyvä, até o final do dia, então eu vou deixar o limite. Obrigado.